Acelera bem, acelera muito Platinowski, galera, vamos raidar uma mega base aqui agora, bem, o Platinowski parece que tá online, tropa, tava indo pra base levar um loot, né, galera, pra quem não assistiu o último vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá bom Platinowski? Último vídeo, galera, pra quem não viu, eu tinha acabado de raidar uma base, né, tropa, e tava indo levar o loot pra base, só que passando perto de uma outra base aqui, tropa, eu vi um Ember aqui brilhando, né, bem, é como se fosse um diamante, né, Platinowski, meu precioso, Platinowski, meu precioso! Então, Platinowski, eu corri aqui, fiz um jarvãozinho, guardei todo o loot que eu tava na mochila indo levar pra base, e já vamos continuar raidando a base aqui, tropa, vamos continuar raidando no mapa, acabei de encontrar uma outra base aqui, né, tropa, que tem um precioso, né, bem, tem um diamante, Platinowski, né, tem um precioso, bem, então nós vamos pegar esse precioso do Platinowski e vamos levar embora, tropa, olha só, eu vi que parece que ele nem arma tem, galera, é o que me deu mais vontade de raidar ele, coitado, deu dó, tropa, mas eu vou ensinar pra esse Platinowski, né, tropa, que o jogo não é só fazer casinha, né, bem, você tem que conseguir loot, upar a base, esse tipo de coisa, é Platinowski, liberado, liberado, eu vou shoot, save, 16, Platinowski, busca a cor, ver essa flecha aí, tá toda bugada, liberado, eu morro com a bosta, Platinowski, não respeita o alfa, bem, coitado, aí Platinowski, pelo jeito, tropa, ele é bem iniciante, tá, só que ele já vai iniciar o jogo, tropa, sabendo que não é só benças, bem, não é só maravilhas, não, tem coisas ruins também, principalmente, principalmente quando alguém como o alfa encontra a base dele, né, tropa, que vocês sabem que com o alfa no servidor não adianta, bem, dormiu, a base sumiu, abam, é só duas bombolas na parede, tropa, no portão de pedra, quer dizer, de madeira, eu achei que no portão, tropa, de muro, ia ser mais, né, eu acho que no leste é assim, né, galera, nos portões, quando é muro, desses muros altos, assim, é um pouco a mais de bomba, né, se não me engano, é duas ou três bombas a mais, vou colocar a escadinha, uma coisa boa que arrumar, né, tropa, antigamente não dava pra você colocar, né, se fazia a base de dois andares, ninguém subia, né, pra subir tinha que raidar a parte de baixo, né, tropa, parece que tá aberta a parte de cima da base aqui, meu Deus, não, tá fechado, mas que base esquisita, tropa, isso aqui será uma trap? Deixa eu ver se eu consigo passar aqui, não, galera, lembrando, eu criei o Instagram oficial aí do canal, tá bom, tropa, então corre lá, vou deixar aqui na descrição do vídeo o nome do Instagram, abamba, abamba, beleza, vou deixar o nome do Instagram, tropa, lembrando que é PlayAlphaX, tá, só coloca PlayAlphaX lá que já aparece, tá bom, mas tem aqui na descrição do vídeo, tropa, o nome do canal lá do Instagram, então corre lá, já segue o Alphabet, vamos começar a postar uns memes pra vocês lá, alguns vídeos, algumas coisas, tropa, então vai ser o Instagram do canal mesmo, tá, tropa, profissional aí do canal, beleza, então o meu outro Instagram, tropa, vou deixar privado, já até coloquei privado, na verdade, que vai ser o Instagram pessoal, tá bom, e agora eu criei, então, o Instagram do canal, beleza, tropa, vai ficar um pouco mais perto de vocês, né, galera, então, se você quer seguir o Alphabet, me acertou uma aqui, vai, coloca a deliberada no meu 21, vamos continuar raidando aqui, tropa, aproveitar que ele já tá o luxo todo aqui mesmo, Uma basinha meio esquisita, né, tropa, coitado do Platinox, ai, tomale o favor, a gente já vai acordar na praia, coitado do Platinox, meu Deus do céu, mas também, tropa, olha, uma porta eu já cheguei no loot, o loot e o gabinete, é tudo, mas como eu falei pra você, galera, deve ser o iniciante, só que ele já vai iniciar o jogo agora sabendo, né, como é que funciona, tropa, já vai iniciar o servidor, ou chorando, ou se evoluindo, né, bem, porque você pode usar a sua fraqueza pra evoluir, quer dizer, a sua fraqueza não, né, Platinox, a sua fraqueza você tem que usar pra vergonha, vergonha, né, pra você ficar com raiva, a sua fraqueza desgramada, aí você fica cada vez mais forte, mas você tem que usar Platinox, que o seu erro, pra você aprender, tá, pra você evoluir, e você evoluindo bem, você fica cada vez melhor, né, É, por exemplo, essa base aqui, ó, ficou muito fácil, tropa, uma porta, eu já cheguei no loot, então na próxima ele vai evoluir, opa, coloquei uma porta só, eu errei, tinha colocado muito mais porta, é, então na próxima base já vou mudar, vou modificar tudo, então isso, você aprende com o seu próprio erro, ele tá subindo na escada aqui, tropa, olha, Platinox, tem verdade, eu me roubou a bosta, Platinox, respeitófo, bem, coitado, respeitófo, o coitado Platinox é um lubizinho, tropa, é um iniciante, coitado, Galera, eu tava pensando em fazer um vídeo pra vocês, tropa, é, entrar no servidor, só que não falar que sou eu, né, tropa, criar uma conta nova, ó, Platinox, quando eu comecei no Evo, tropa, eu fiz muito isso daqui, ó, os caras chegavam em squad, ou mais de squad pra poder raidar minha base, eu ficava escondido dentro da base, esperando os caras raidarem, ir embora pra eu poder reconstruir a base, né, tropa, porque eu não tinha o que fazer, se aparece a cara ali, os caras te matam, então é muito fácil, né, tropa, pra quem tá raidando, como eu sempre falei pra vocês, no Evo, é muito fácil, tropa, pra quem tá raidando, é fácil demais, agora pra quem tá segurando o raid, é muito fácil, é muito complicado, tropa, pra você colocar uma parede, é, no lugar, você coloca a parede, ela fica de palha, né, tropa, aí demora, se eu não me engano, 30 segundos, até que ela fica a parede normal, né, aí você pode upar novamente, então é pra, e outras, pra você conseguir o Steel também, tropa, é muito complicado, ah, mano, o Steel que você demora, vamos supor, dois dias pra conseguir, tropa, pra upar sua base, esse mesmo, pra raidar esse Steel que você demora dois dias, o cara só precisa de 15 minutos do servidor, tropa, 15 minutos do servidor, o cara raidar alguma, alguma parede que você demorou dois dias pra poder upar, né, no caso aí, farmando, né, tropa, dois dias, juntando Steel pra poder upar a base, e em dois dias, em 15 minutos, o cara simplesmente destrói tudo que você fez, é, farmando em dois dias, né, então é uma, é uma desvantagem muito grande pra quem tá segurando o raid, né, tropa, sem falar o que é o principal, né, tropa, que é no caso aí, os rastreadores, né, opa, tem um platina aqui, aí, vou descer da moto um pouco mais aqui na frente, tropa, ai, não, não trava, não, meu Deus do céu, já era, bem, minha motoquinha, tropa, sai, tem motoquinha, sai, vai, vai, empurra, empurra, empurrar está em espera, ih, meu Deus, só tenho que esperar pra empurrar agora, agora lascou, e tem um platina ali na frente, tropa, eu tô com a mochila full de, full de loot, bem, e só loot bom, né, tropa, o loot ruim joguei tudo fora, meu Deus, eu não posso morrer aqui de jeito, opa, chegou outro de cavalo, ah, vai tá armado, certeza, ah, chegou ruxando, né, tropa, então vai tá armado, e o problema, tropa, é que eu não sei quanto tempo eu tenho que esperar, né, pra poder conseguir empurrar a moto de novo, tropa, e o cara ali tá armado, ele tá correndo atrás do outro lá, galera, se ele ruxou no cara, é porque ele tá armado, bem, ele tem arma, socorro, vou fazer um avanzinho ali, tropa, que eu ganho mais, né, vou ficar aqui esperando não, que senão vou acabar perdendo todo o meu loot, ó lá, ó, tô falando, meu Jesus amado, acelera, bem, acelera pra de novo, isso aqui, segura a mão de Deus, Ratuna Matata, é lindo dizer ele, é lindo perder o loot, né, tropa, porque esse loot que eu não posso perder, mas de jeito nenhum, bem, vai, deixa eu upar aqui rapidinho, vai, 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 acelera, 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 colocar a porta, boa, ah, meu Deus do céu, eu deixei ativado aquele negócio de abrir a porta automática, tropa, ou passou a porta mesmo, só esperando o cara sair dali, tropa, o problema é que não tem como olhar o repórter, né, não tem como nem saber se o cara já saiu de perto ou não, mas enfim, eu vou deixar o loot aqui, galera, depois eu vou lá desbugar minha moto, aí já vou embora, bom, tropa, eu consegui guardar minha, tirar minha moto aqui de lá, tive que esperar um tempinho, viu, tropa, toda vez que você empurra a moto, no comecinho, na primeira vez, você consegue empurrar duas, três vezes seguidas, tá, só que depois você fica com o tempo, tá, galera, não é muito tempo não, tropa, é questão aí de 10 segundos, eu acho que nem isso, mas aí você tem que esperar sempre 10 segundos aí, em torno de 10 segundos, pra você conseguir empurrar a moto de volta, tá, mas já usa aquele bug ali, tropa, aquele bug não, né, já usa aquele problema ali, como, ah, bambu, ah, bambu, ah, bambu, beleza, já usa aquele probleminha que aconteceu comigo ali, Platinosa, como exemplo, tá, não passe perto daqueles ferros quando você estiver andando de motoquinha pelo mapa aí, bem, porque senão, já sabe, né, Platinosa, vai ficar travado, Platinosa, e a bunda da moto fica pra cima, empinada, né, parecendo que quer soltar um, né, é um negócio em forma de vento, né, tropa, opa, facão, não tem nada de loot bom não, tropa, não é nada tão importante assim não, porque eu já vou pra base, né, galera, então quanto mais base eu hide, dá pra gastar logo todo o loot de hide, daí já vamos pra base levando todo o loot importante, né, aí daqui provavelmente aqui vai ser o gabinete, né, ah, bambu, beleza, ah, bambu, dá que explode, bem, lá e o carro tão se matando ali ainda, galera, é, aqui tá aberto, ah, tem mais uma porta ainda, e agora, qual que é o gabinete, deixa eu quebrar essa mesa logo aqui, tem nada nela, acho que a porta vai ser essa aqui, galera, ó, do gabinete, né, no caso, porque a outra porta lá pra trás, ah, bambu, é, eu falei o gabinete, eu só hidei aqui porque eu pensei que tinha baú, né, tropa, uma coisa que eles tinham que mudar, né, galera, essa questão aí de, ah, como eu tava falando pra vocês, tropa, a questão do hide, né, o que é o problema principal, né, tropa, que é o rastreador que você quebra até com a camão mesmo, tropa, dando soco no rastreador você consegue quebrar, né, então pra quem tá segurando o hide ali, tropa, é uma coisa realmente bem absurda, né, de desvantagem, né, tropa, mas eu tenho uma base, galera, que eu já fiz anti-ride pro Evo, bem, quer dizer, anti-ride não é, né, tropa, porque eu ainda não sei se ela segura a hide ou não, tropa, eu vou fazer ela primeiro, vou postar o vídeo pra vocês, e aí, não, primeiro eu vou fazer ela no servidor e vou jogar com ela, tropa, e vou ver se dá pra segurar a hide com ela, vou perturbar, vou entrar no servidor, tropa, vou provocar os clãs, vou provocar todo mundo, vou até doar o loot pra alguém pra falar pra esses platina vim hide ao alfa, né, tropa, e aí se eles conseguirem, galera, ou não conseguirem, eu dou um nome pra base, né, ou é base anti-ride ou não, né, mas enfim, galera, eu vou tentar fazer a base anti-ride do Last Sland aqui no Evo, tropa, vamos ver como que ela vai se comportar, bem, então eu vou entrar no servidor, galera, vou fazer essa base, vou modificar ela um pouquinho, né, tropa, porque no Last, no Evo aqui é diferente a forma de hide, mas eu vou fazer a base mais segura do servidor aqui no Evo, bem, e vamos provocar, galera, vou entrar no servidor, vou sair provocando os clãs, vou colocar rastrador nas bases, tropa, vou mover rastrador, vou colocar a parede de volta, enfim, tropa, vamos ver como que a base vai se comportar, se dá pra segurar a hide ou não na base, então vai ser um vídeo realmente muito top pra vocês, galera, então se você não é inscrito no canal, bem, já se inscreve aí também, deixa seu like no vídeo, né, pressionou, olha que vibra, dano, eu sou bom de sniper, viu, tropa, eu falei pra vocês, galera, é só questão de treino, lembrando você aí, galera, que hoje novamente vai ser live lá no canal secundário, tá, o canal secundário também tá aqui na descrição do vídeo, o link, véi, só clica aí, segue o Alphalabra de Noves, pra você vir participar da live também, é, onde eu fiz a live pra vocês aí de Last Slanger, tropa, provavelmente hoje vai ser Last Slanger de novo, como falei pra vocês, uma semana de cada jogo, né, tropa, é, e na outra semana eu acho que vou fazer live aí de Rust pra vocês, tá bom, então vai ser bem legalzinho, viu, tropa, deixa eu pegar esse aqui, boa, esse atorzinho aqui tá bem legal de jogar, viu, galera, tá realmente bem legalzinho mesmo, opa, acelera, aqueles sniper, deixa eu matar logo esse sniper aqui, porque senão ele vai ficar me atirando, né, tropa, tirando dano, essas coisas, ó, caraca, 205 já morreu, 165, quer dizer, os boots aqui tá tudo bugado, tropa, só os sniper que tava me atirando, não sei porquê, mas os outros ali tavam tudo bugado, provavelmente foi que alguém tinha feito todos eles, né, tropa, todos os guardinhas até o chefe, e aí ele tava acabando de renascer, né, quando eu cheguei, e aí eles ficam meio bugados um tempinho ali até que eles liberam, né, tropa, pra poder correr atrás da gente, e agora ficou realmente uma coisa bem legal, né, tropa, porque antigamente os boots, você podia entrar aqui dentro, eles nem te viam, né, e agora eles escutam o passo, ele vem atrás de você, né, tropa, então você tem que chegar aqui antes de entrar, acabar com destruir todos os guardinhas pra depois você entrar aqui dentro, né, porque senão você acaba tomando famoso, né, bem, bom, galera, mas é isso, o vídeo vai ficando por aqui, continua amanhã, se inscreve no canal, deixa seu like, valeu e tchau, obrigado, fui, um beijo pra ti noves, que ótima semana pra todos nós, bem, beijão,